Pessoas desesperadas, elas vão ter que se conter e esperar as urnas nas próximas eleições para que as questões possam ser modificadas. Não dá para o desespero ser demonstrado através das fake news, destruindo pessoas anonimamente. Isso, o desespero, não dá o direito a ninguém de afrontar, de agredir ninguém nas redes sociais. Nós estamos recebendo aqui centenas e centenas de milhares de mensagens automáticas, idênticas, eletrônicas, de robôs, dizendo para não votar o projeto no dia de hoje. A serviço de quem? Quem está patrocinando todo esse movimento? Eu gostaria tanto de saber. Todo movimento é legítimo. Nós vivemos num país democrático, mas ninguém faz isso de forma orquestrada sem um patrocínio por trás disso tudo e uma coisa muito bem organizada para que isso aconteça. Aqui não tem criança e nem bobo. Então, aquele que se sentir ferido, ultrajado no seu direito individual, nós temos a justiça para decidir as questões. O ministro do Supremo, ele só sai do Supremo se ele cometer um crime avaliado pelo Senado Federal, é sofrendo impeachment. Então, não são as redes sociais que estão contrariadas por determinado motivo que nós vamos provocar o impeachment de ministro do Supremo. Não é assim que nós vamos fazer o impeachment do Bolsonaro. Não é assim que nós vamos fazer o impeachment de um ministro ou do procurador. Nós não vamos fazer as coisas de acordo com esses desesperados, senador. Então, eu fico muito admirada de alguém ainda aceitar e justificar ações criminosas de fake news porque estão contrariados com determinados ministros do Supremo. O senhor ainda vai ver, sofrer na pele, o dia que o senhor votar alguma coisa aqui que esse pessoal quer, o senhor vai perder todas as suas qualidades que teve até agora e irão lhe destruir publicamente. Porque é assim que sucede. É assim que está acontecendo com aqueles que votaram no Bolsonaro e já estão do lado de lá. Não é por gosto, senador.